Eu acho que vocês devem concordar comigo que a Motorola tem deixado um pouco a desejar com relação aos seus últimos lançamentos. Na verdade, muitas fabricantes têm deixado a desejar por causa da Xiaomi, que está atropelando a concorrência, especialmente aqui no Brasil. Mas a gente vai falar nesse vídeo aqui um pouco sobre o Moto Z4 e o Moto Z4 Force. Parece que não vai haver um Moto Z4 Play. Confere mais detalhes aí a seguir. Mas larga o like antes, né? Para dar aquela forcinha, né, parceiro? E aí, galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. E a gente vai falar um pouco sobre a quarta geração da linha Moto Z da Motorola. Aqueles smartphones modulares da Motorola, né, que você coloca o Snap ali atrás. Tem vários Snaps disponíveis. Então, a Motorola está seguindo aí a tendência, mantendo o design desses aparelhos, para que as pessoas que compraram os Snaps possam ser reaproveitadas em todas as gerações. Mas já está na hora da Motorola fazer alguma mudança drástica aí, porque a galera já está enjoada do Moto Z, porque a traseira não pode mudar por causa do suporte aos Snaps. Então, a galera iria reclamar se a Motorola mudasse, mas agora a galera está pedindo muito que a Motorola mude de alguma forma. Não tem nem como você deixar um aparelho maior ou menor por causa dos Snaps, né? E nem deixa ele mais compacto. Eu acho que ela só pode deixar o Moto Z mais espesso. Mas, enfim, eu acho que a Motorola tem que se reinventar de alguma forma, porque a Xiaomi está passando por cima da concorrência e ela tem que cativar os seus clientes aqui no Brasil, porque a Motorola vende muito de smartphones aqui no Brasil. Enfim, Moto Z4. A gente não vai enfatizar muito sobre o Moto Z4, porque já tem vídeo meu aqui no canal sobre ele. A gente quer falar sobre o Moto Z4 Force, que é o topo de linha que muita gente estava falando, reclamando. Ah, a Motorola não tem um topo de linha, isso e aquilo. Então, parece que a Motorola vai trazer de volta o Moto Z4 Force em uma versão topo de linha. Não se sabe se ela vai comercializar aqui no Brasil, porque aqui no Brasil ela só costuma comercializar os aparelhos intermediários, intermediários premium, que é o que ela vende mais. E como eu disse no início do vídeo, parece que esse ano não vai haver um Moto Z4 Play, e sim o Moto Z4 na versão tradicional e o Moto Z4 Force. O Moto Z4 tradicional será o intermediário que virá com o processador Snapdragon 675, não processador meia boca, e ao contrário do topo de linha, que é o Moto Z4 Force, vai vir com o processador Snapdragon 855 com 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Já o Moto Z4 na versão tradicional vai vir com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Esse novo processador aí, se comparado ao do ano passado, que veio com o processador Snapdragon 636, se eu não me engano. Mas enfim, com relação ao design desses dois aparelhos, parece que a Motorola ainda não é confirmada, mas parece que a Motorola vai voltar a construir esses aparelhos em alumínio, para poder trazer a resistência aí para esse Moto Z4, porque teria que ter uma super tecnologia, uma super proteção nesse vidro para tornar ele inquebrável. Então, parece que a Motorola vai colocar alumínio na construção do Moto Z4, aparentemente isso vai ser levado também para a versão tradicional, ainda não se sabe, alguns detalhes serão confirmados em breve, antes do lançamento. Mas um outro ponto que diferencia um aparelho do outro, é que na versão tradicional vai vir apenas com um sensor de câmera. Eu não sei por que a Motorola está fazendo isso, então vai vir com um sensor principal de 48 megapixels, aparentemente esse sensor não é da Sony, deve ser da Q-Technology, que vem com algumas tecnologias, mas eu não sei qual a ideia principal da Motorola em colocar apenas um sensor de câmera, já que a maioria das fabricantes hoje está colocando dois sensores, três ou quatro sensores de câmera na traseira, até para chamar a atenção, um marketing maior ou coisa do tipo. Mas aparentemente esse aparelho deve vir com o modo noturno, com o modo retrato para ser feito através da câmera frontal, através da câmera traseira, porque isso é um recurso que já existe hoje nos aparelhos da Motorola. Já o Moto Z4 Force, ele vai vir com três sensores de câmera, ainda não tem imagens sobre esse aparelho, mas foi uma notícia que saiu recentemente e vários sites de tecnologia mundo afora começaram a publicar. Então o Force vai vir com três sensores de câmera, a câmera principal de 48 megapixels, provavelmente vai ser da Sony porque ela é no topo de linha, a segunda câmera para fazer fotos no modo retrato e o terceiro sensor, um sensor de zoom, para aplicar zoom nas imagens sem perda de muita qualidade. Um outro detalhe interessante que muita gente havia reclamado também era a capacidade de bateria da linha Moto Z, 3.000 mAh é uma capacidade pobre. Então a Motorola voltou a ser um pouco generosa nesse meio, vai deixar o aparelho um pouco mais espesso aparentemente e vai colocar uma capacidade de bateria de 3.600 mAh para os dois smartphones. Aparentemente a versão Force vai vir com 3.632 mAh na bateria. É uma capacidade muito boa e pelo menos vai tapear a galera que está reclamando muito. Então nesse ponto a Motorola deu uma dentro. Outro ponto interessante que eu achei plausível é que a Motorola vai manter a entrada para fone de ouvido que ela havia removido em gerações anteriores. Como no Moto Z2 Play, ela removeu a entrada para fone de ouvido e ela vai colocar agora na quarta geração, vai colocar de volta. Porque ela viu que parece que não deu muito certo. Alguns fabricantes podem dar na cara aí, podem fazer isso na ousadia, remover mesmo que vai continuar vendendo. Como a Apple, a Samsung não faz isso. Outra fabricante, a Xiaomi. A Xiaomi vende muito mesmo com os aparelhos centrais para fone de ouvido porque ela tem respeito no mercado para fazer isso. A Motorola só vende muito aqui no Brasil. Lá fora eu não sei tanto assim. Mas eu acho que o mercado brasileiro é o mercado que a Motorola mais vende smartphones. E eu acho que é por isso que ela quer cativar de alguma forma os seus clientes. Bom pessoal, eu não entrei muito em detalhes técnicos. Só coloquei alguns comentários sobre esse aparelho. Algumas novidades que serão implementadas na quarta geração da linha Moto Z4 da Motorola. Mas tem algum detalhe que ficou de fora? Claro que tem muitos detalhes que ficaram de fora porque o aparelho não foi lançado. Então deve ter alguns detalhes ainda. Então só estou adiantando algumas informações com relação a esses aparelhos aqui para vocês. Mas se vocês têm alguma ideia, gostou da ideia da Motorola, sabe o que ela pode fazer sobre esses aparelhos. O que ela pode fazer no futuro, nas próximas gerações. Porque realmente a linha Moto Z já deu o que te dá. Está na hora de renovar, reinventar essa geração dos aparelhos modulares dela. Vocês confolam comigo, deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça também do seu like. Um abraço e até a próxima.